Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre essa caixa de som, ou como eu gosto de chamar, Speaker Unvox Duo X, dois em um, esse produto, né? Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se não deixa o seu curtir ainda, deixe seu curtir e deixe seu comentário com críticas, elogios e sugestões, que a gente vai responder você com todo carinho, ok? Bom pessoal, lembrando, na descrição a gente coloca os produtos que a gente fala aqui no canal, então caso você tenha o interesse de adquirir esse produto, estará aqui na descrição. Lógico, se você concordar e você gostar da nossa análise, ok? Então por isso que é importante você deixar seu comentário aí. Bom pessoal, vamos começar. A Unvox Duo X, né? Esse modelo dois em um, é um modelo que eu acredito, que eu, podemos dizer, que eu considero bem inovador. É um speaker de 20 watts de potência, é, prova d'água, proteção IPX7, que ela tem, ela tem, ela consegue imergir, ficar imersa a água, é, imersão de um metro, até durante os 30 minutos, vai ter uma proteção contra esse tipo de imersão. Aí a gente vai mostrar ela, os radiadores passivos, além de bonito, excelente qualidade no material, a textura do material da Boombox em si é legal, e tem essa borracha aí que, também, que protege os botões de ligar, de aumentar volume, vem com a Unvox mostrando a marca dela aí sem exagerar muito, ficou bem legal. Tá vendo esses pontinhos pretos aí, quando o produto está deitado, ó, ele protege contra o chão, no caso, o lugar que ela esteja, né? E você pode utilizar tanto o deitado, como o produto em pé, também, sempre é bom frisar isso. E o interessante dessa speaker, pessoal, é que ela funciona separado, por isso que ela tem esses dois botões de ligar, ligar e desligar, e essas entradas micro USB para fazer o carregamento. O produto tem 6 horas de bateria, e como eu disse, o produto divide, são 6 horas para cada parte, ok, pessoal? É, carregamento é micro USB, esse é o único ponto, assim, que eu acho que deveriam ter colocado já um tipo C. Aí eu vou tirar a proteção dela, para vocês verem, ela é melhor agora sem essa proteção de borracha, que protege bastante, né? Aí estão os botões de aumentar volume e diminuir volume, também, botão de retroceder ou pular música, né? É, que você tem as mesmas funções de cada, e aí você dividindo ali, então, você vai controlar um no produto e o outro no outro produto. Lembrando, se você conectar um smartphone nas duas, você conecta tudo num smartphone só. Só que ela tem uma tecnologia interessante, que é a tecnologia PowerX. Ambas caixas funcionam com até 9 metros de distância. E você também pode conectar um smartphone em uma parte e outro smartphone na segunda parte. Isso que eu achei bem legal. Aí tá, a saída de som, a saída de som sai nessa parte. Não sei se a imagem tá conseguindo captar, você consegue ter ver mais ou menos o woofer. Vou ver se aumenta a qualidade de claridade na hora da edição, pra vocês conseguirem ver. O Bluetooth dela é 4.0. É um detalhe também que eles poderiam ter melhorado, né? Vou colocar numa conexão Bluetooth superior. Como eu disse, ela é 20 watts de potência, mas distribuído entre duas, então, fica 10 watts cada parte. Mas se você separa ali, coloca, conecta tudo em um smartphone só tocando a mesma música, 20 watts de potência, você coloca uma das caixinhas onde você preferir. Lembrando que, como eu disse, até 9 metros de distância. Ela acompanha aquela capa de silicone, né? Frequência, resposta de frequência e frequência do produto. É 68 Hz a 20 kHz, impedância 40 onz. O produto é bivolt e 3.000 mAh de bateria. Como eu disse, dividido em cada parte, 1.500 mAh cada alto-falante ali. Pessoal, vou colocar agora o teste de áudio dela. Lembrando que, pra ter uma boa experiência, coloque um headphone ou um fone de ouvido. Ok? Caso o produto esteja silenciado, é porque o YouTube bloqueou meu áudio, ok? Bom pessoal, após vocês ouvirem aí, vou dar uma recapitulada das informações do produto. E após isso, eu dou o meu veredito, falando o que eu achei do produto. Pessoal, Unvox Duo 2 em 1. 20 watts de potência. Produto à prova d'água. Lembrando que os 20 watts de potência são divididos em 10 para cada saída de áudio. Lembrando, 3.000 mAh de bateria, divididos também, 1.500 mAh para cada parte, cada alto-falante ali também. Prova d'água, IPX7, aguenta uma imersão de até 1 metro de profundidade durante até 30 minutos. 6 horas de durabilidade de cada alto-falante. O carregamento é via micro USB, Bluetooth 4.0, tecnologia PowerX, que ambas caixas podem ser separadas. E além disso, cada caixa reproduzir uma conexão Bluetooth de um ou outro smartphone. Acompanha uma capa de silicone. Os itens que vêm de acessórios dela é a caixa de som, logicamente, o speaker, o manual, o certificado e um cabo do micro USB. Por quê? Se o produto tem duas entradas para fazer o carregamento via micro USB, então eles enviam já um cabo que ele tem duas pontas para você conectar em ambos os alto-falantes e fazer o carregamento das duas de uma só vez. Isso é bem interessante. Bom, pessoal, vamos agora dar meu veredito. Produto excelente. Esse aqui também é um dos produtos mais interessantes que eu já fiz no canal. É inovador. Eu achei legal a proposta. O áudio também é bem limpo. Visual bonito. Qualidade de áudio bonito. Os radiadores passivos funcionam e tem uma excelente qualidade para propagar o áudio. Durabilidade de bateria, poxa, tá bom, 6 horas. Lembrando que é 6 horas e 50% do volume. Poderia ter uma bateria maior? Poderia. Só que por ser um produto inovador, que eu acho que eu não conheço nenhum outro speaker que tem essa tecnologia, então eu deixo isso passar. Proteção em PX7 contra a prova d'água. Isso é um produto ideal para você ter bobear e colocar em alguma bandeja, aquelas bandejas flutuantes na piscina, para você curtir lá e deixar o áudio bem no meio da piscina mesmo. E é um produto muito bom. Eu, para mim, acredito que seja bem. Eu indico esse produto. Apesar que eu tenho um outro produto que me chamou bastante atenção, que é um speaker, que eu vou até colocar o card aqui em cima, caso você queira verificar o vídeo, que é a Pulse Wave da Pulse SP355. Produto muito bom. Só que outra proposta, porque ela não é a prova d'água igual essa. Ela só tem resistência. Eu, se eu, no meu uso, no meu uso de dia a dia, eu prefiro a Pulse Wave. Agora, se eu tivesse mais contato com piscina ou beira de água, eu optaria por essa Unvox do U, que gostei bastante. Bom, pessoal, é isso. Então, caso você queira adquirir os produtos, estão com os links aqui na descrição. Deixe seu curtir, joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Ok? Deixe seu comentário, pessoal. Ajuda bastante. E acompanhe os outros vídeos que estão no nosso canal lá. A gente faz unboxing direto. Fui! 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 Obrigado.